Amém? Onde nós extraímos do livro de João, revelações para a nossa vida, João 21, 24, encontraram queridos? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus Cristo fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem, amém. Sentem-se, queridos irmãos, este é o discípulo que testifica disso, Deus pegou João, um homem simples e o transformou em um canal de revelação dos mistérios, aqui na versão, a nova versão transformadora de Efésios 4, 1, diz assim, que nós somos chamados para explicar os mistérios de Deus, Efésios 5, 32 diz que há um mistério entre Cristo e a igreja, hoje queremos falar sobre esse mistério, irmãos, porque mistério é para ser revelado, a Bíblia diz no Salmo que os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos, então quanto mais profundo for o nosso relacionamento com o Senhor, mais a nossa fé é sarada, à medida que nós o percebemos e o adoramos, somos transformados à sua semelhança. Deus pegou o João e o salvou, e depois o fez um canal de revelação de bênçãos. Jesus, então isto é, nós precisamos de uma palavra que traga salvação para aquele que está começando, arrependimento, mas que além do leite, tenha carne, tenha alimento sólido, para que aqueles que já são salvos possam chegar à maturidade, à frutificação. De forma que aquele que chegou e uma vez foi ministrado, hoje é chamado a ministrar com o dom que recebeu. A religião dos homens se agrada em manter para sempre bebê espiritual, a plebe e o clero. Eles pensam assim, que aqui está Deus falando, ali está as pessoas que precisam eternamente ouvir a Deus através do pastor, mantendo-o sempre no leitinho e dependendo das revelações do pastor. Mas nós vemos na Bíblia que aquele povo que foi ministrado, logo depois estava sendo o canal de ministração. É do agrado do Senhor levar a todos nós à maturidade. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, professores da Bíblia, visando o aperfeiçoamento dos salvos. A coisa maravilhosa, irmãos, é que a pessoa chega na igreja e é natural que chegue como um indivíduo. ela vem para o culto porque ela precisa de uma cura normal, de uma libertação, de uma prosperidade, de uma restauração, mas com o tempo ela compreende o corpo, que é um mistério. E ela começa a agir corporativamente. Ela já não vem como indivíduo só para receber, só para usufruir. Ela compreende, ela compreende que ela é corpo de Cristo e ela começa a orar corporativamente. E aí a unção se multiplica por mil, irmãos. A unção corporativa é eu venho para ministrar. Com o dom que Deus me deu, eu tenho responsabilidade. Com a cota de unção que sai da minha vida, nós formamos o corpo de Cristo. compreendemos que viemos aqui para adorar a Deus, ministrar o coração de Deus, a adoração, derramar o nosso coração para níveis mais profundos e para ministrar na vida dos irmãos aquilo que Deus já trabalhou em nossa vida. Domingo nós estávamos com o horário um pouco adiantado e não deu tempo, mas isso não precisa ser domingo, pode ser qualquer momento. Enquanto nós estávamos ministrando aqui na frente, Selma, eu vi o Humberto colocando a mão sobre o Silvano e Deus transferindo algo. Quem sabe a área que o Humberto já desbravou, já está dominando, de graça recebeu, de graça o irmão vai também chegar naquilo. O mistério do corpo é que na área em que você já conseguiu crer, não só você usufrui, mas você passa a ser canal de bênção naquele que está angustiado, aflito, depressivo, doente, veja. Então, na área em que você já rompeu, você passa a ser canal de milagres, de bênção, de resposta de Deus. Você está aqui para transformar impossíveis em testemunhos. Deus conta com você e o dom que ele deu para você não é para ser enterrado. Aqui nós vemos que João entregou, ele diz, o que eu estou falando é verdade, eu estou passando algo verdadeiro, eu estou sendo um profeta verdadeiro. Irmãos, se em Efésios 4.1 diz que nós somos chamados a explicar os mistérios de Deus, de tirar da dispensa de Deus e tornar realidade na vida das pessoas, vemos que esta é a igreja dos sonhos do Senhor, esta é a igreja de atos dos apóstolos, esta é a igreja que ele quer para os últimos dias, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Não uma igreja mundana, anêmica, que vem campanha após campanha, eu vim buscar uma bênção, eu vim buscar uma profecia, uma revelação, mas uma igreja que tem uma comunhão com o Senhor e passa de ser ministrado para ministrar. Meus amados, o mundo lá fora precisa disso. Multidões. Deus, diz Lucas 1.17, quer levantar um povo bem disposto ao Senhor. Um povo bem disposto. E é interessante, irmãos, que pela prática eu aprendo em dobro. Quando eu ouço a vontade de Deus e pratico sua casa na rocha, existe coisa e quando você pratica, você aprende por experiência de uma maneira mais profunda. Ninguém aprende a nadar num quadro negro, certo, irmãos? Assim, quando eu começo a exercitar o dom que Deus colocou na minha vida, eu aprendo por experiência e a minha fé deslancha. Esse ato de fé, de sair do barco e andar sobre as águas, é o que Deus espera de nós. Ah, é coisa e minha cabeça, não é. Se você orou, o Senhor me guia. Não é o diabo, não é falsa profecia, não é a sua cabeça. Deus não dá pedra para quem pediu pão. Ele diz que guiaria você. Ele diz, sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo. Isaías 44, 26. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, ele diz assim, O Senhor fala através da minha boca a sua palavra está na minha boca. Amém, irmãos? Creia que você é canal de Deus. Que você é profeta da verdade. E o Espírito que está em você não é o Espírito do erro, do mundo, mas é o Espírito de Deus. Um povo bem disposto ao Senhor. Quem crê, amados, que Deus pode te dar essa disposição, este ânimo, de sair da teoria. Jesus não disse assim, vá lá e diga para os enfermos. Se Deus quiser, você vai dar uma melhoradinha. Jesus nunca mandou orar por enfermos. Jesus nunca orou por enfermos. Você lê nos evangelhos, irmãos. Jesus nunca orou por enfermos. Nunca. Ele expulsava a enfermidade. Ele curava os enfermos. E ele não disse, orem pelos enfermos. Ele diz, curai os enfermos. De forma que você não vai ver se, quem sabe, talvez, você vai. Porque Deus te enviou, ele te banca. Ele não enviou Moisés e não bancou Moisés. Quem é que do império egípcio pode impedir Moisés de fazer o que Deus o enviou? João 15, 16. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi e te enviei. Vem, você vai, você vai dar fruto. De forma que aquele que nos envia nos dá autoridade. E devemos crer nessa autoridade e orar com autoridade como quem tem solução. Pare de orar por enfermos. E comece a dizer, está curado o nome de Jesus. Se você crer, Mateus 18, 18 e 19. O que dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que Deus prometeu, será concedido. Vamos parar de tentar e vamos fazer. Às vezes, o irmão ouve um áudio meu e fala assim, pastor, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Eu digo, já perdeu. Tentar é coisa para o capeta, ele é o tentador. O senhor não nos ungiu para tentar, nem se esforçar, mas pela fé, fazer. Tudo eu posso? Aqui. Lucas capítulo 4, 26 e 27. Vamos lá para o 26 primeiro, Silvana. A nenhuma delas foi enviada Elias, senão a sarepta de Sidon, uma mulher de uva. Espera um pouquinho. Havia uma seca na terra, uma crise. Uma crise. E ninguém creu em Jeová-Giré, a não ser uma estrangeira lá de longe. Alguém poderia dizer, Deus, vou fazer uma campanha. Tende misericórdia de mim, me prospera. Deus disse, a prosperidade que você precisa. Está em alguém que você não honra e não valoriza. Porque Deus opera através de pessoas para alcançar pessoas. Eles viam os defeitos de Elias, como todos nós temos. Mas eles não percebiam o que Deus estava fazendo na vida de Elias. Às vezes você não entende que a tua bênção, ela já existe. E assim como o dinheiro de Pedro estava na boca do peixe, a tua cura, a tua resposta, está em ligar com o irmão que vai orar e você vai receber. Eles estavam pedindo para Deus. Pensaram que ia cair do céu através de uma campanha. Mas Deus diz assim, vocês não honram o meu profeta. Segundo a Crônicas 20 e 20, creio no Senhor vosso Deus e sereis salvos, creio em vossos profetas e prosperarei. Deus não fará coisa alguma se não revelar primeiro os seus profetas. De repente eles diziam, Jeová Jiré está operando através de alguém comum, falho, imperfeito. Mas honre o profeta como profeta e você receberá galardão de profeta. Não é honrar a pessoa, é honrar o que Deus está fazendo. Você sabe que Deus está se movendo. Se alguém tocasse em Jesus e era curado, o Espírito que citou Jesus do túmulo está em você. Mas eles não tocam em você com essa expectativa. E essa pessoa bem capaz é aqui que está. Você não vê um rei, você não recebe o reino. O Senhor não disse que ele é rei dos reis? Senhor dos senhores? Não foi assim que Deus enviou Moisés como senhor no Egito? E tudo o que ele falava era ordem? Porque quem estava falando era Deus. Naquela hora não será você, mas o Espírito Santo. Nós somos vasos de barra, não temos glória nem honra, amém, irmãos? Mas temos um tesouro, o Espírito Santo, para fazer as mesmas obras e maiores. Isso é expectativa, porque crer em Deus, todo mundo crê. Chega no estado de futebol e diz que crê em Deus, todo mundo crê. Crer no Filho, aí é menos. Crer no Espírito Santo, já aí diminuiu o monte. Agora crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, operando através do culto, para você sair, cansar depois do trabalho e vir aqui sentar, para que essa atmosfera, Deus opere, aqui está o mistério. De Efésios 5.32. Quem imaginaria que o único carnal de Jeová-Giré, naqueles três anos e meio de seca, era alguém desprezado, na sua própria nação, um homem comum, que ao chegar lá em Sareta, pisou lá, a prosperidade chegou. A ninguém foi manifestado Jeová-Giré. Porque as pessoas que eram familiares a Elias diziam, este homem é um homem comum. Porque o diabo mostra os defeitos do pregador, e o pregador tem defeito, é o Anoemos. Mas você que sabe, diz assim, pelo defeito eu oro. Mas o que eu quero é o que o Espírito está fazendo e falando. Isso eu recebo. Não mistura o copo com a água. O copo você põe na pia, mas a água você toma. É isso que eu tenho que entender. A nenhum delas foi enviado, Elias. Havia uma necessidade. Mas não havia ninguém para honrar o profeta, crer no profeta e receber do profeta. Próximo versículo. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum foi purificado, se não na mão o sírio. Está você sabendo? Jeová-Giré no versículo anterior. Jeová-Rafá neste. Ninguém foi curado. Porque não conseguiram ver a salvação através do ministério profético. E hoje a salvação de Deus está através da igreja. Efésios 3.10. Através da igreja. Mas é o Senhor que salva, amém? Efésios 3.10. Veja que havia um monte de leproso, mas ninguém sabia honrar o profeta como profeta. Por isso não recebia aquilo que Deus e somente Deus poderia fazer através de igreja. Somente Josué e Caleb que honraram Moisés receberam. O povo que via Moisés com defeito, falava mal do profeta, e perseguia o profeta. O que recebeu? Nada. O ladrão da cruz que viu um coitado, falou, você está aí preso, nossa mesma condenação, o que ele recebeu? Nada. E o outro que diz, lembra de mim que ele está no teu reino. O que ele viu? Um rei. O que ele recebeu? Um reino. O que foi que Elias falou? Se você ver Eliseu, você recebe. Você recebe o que você vê. Às vezes, irmãos, precisamos pedir perdão ao Senhor. Todas as vezes que não discernimos Deus através de pessoas comuns. E tomamos palavras de Deus como de homens. E desprezamos o que Deus queria fazer. Porque a aparência dele é como quem vem de Nazaré, filho de carpinteiro. Às vezes, pela falha e fraqueza do vaso, você perde aquilo que Deus tem. A excelência. Que nessa noite o Senhor vem quebrar todo o preconceito. E se Deus tem algo para me dizer através de uma criança, eu quero saber. Se Deus tem algo para curar através da sombra de alguém, eu quero receber. Senhor, torna-me tão disponível, tão atento e tão com esta ganha que aquela mulher tinha, ela estava ali com uma expectativa. Todo mundo tocou em Jesus, mas só aquela mulher recebeu virtude. Só aquela mulher conseguiu extrair a virtude. Veja, a fé extrai o que as pessoas desejam. Através da fé, você é colocado numa dimensão em que você extrai para você e para o outro. Mas, o mundo fica desejando, esperando, reclamando. campanha após campanha, será? Será. Mas, isso está tão perto de você como a tua respiração e a batida do teu coração. Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado só um copo de água fria, é um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade, não digo que de modo algum perderá o seu galardão. Só o Espírito para te dar o discernimento e perceber a oportunidade. Aquele que é carnavo, Zana, vai comprar um CD daquele que agora, vocês viram essa semana, irmão? O maior cantor gospel cantando no centro de terreiro Maria Maria de Milton Nascimento? Você toca no teu carro. Kleber Lucas. Então, irmãos, quem é espiritual, ele vai comprar um CD, ele compra alguém ungido, não alguém que canta bonito. Ele vai ouvir uma mensagem no YouTube, o Espírito direciona a ele unção, verdade, Espírito. O carnal vai ouvir bobagem, perder seu tempo, vai perder tempo, vai ficar fraco. Vai comprar um livro, compra o best-seller, perde dinheiro, o homem espiritual vai lá naquela empoeirada lá e pega um livro de um homem cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo apontará para os profetas verdadeiros. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, Deus entregará ao Espírito do erro para que creiam na mentira aqueles que não adoram a Deus mas têm prazer no pecado. Deus entregará aos falsos profetas. Deus permitirá que ele fique em dinheiro e esperando a benção bem feito, bem feito, bem feito. Porque se você for sincero, Deus colocará diante de você verdadeiros profetas. Só Deus. Porque é tão parecido o joio-trigo, irmão. Fala bonito, prega bonito, mas pelo fruto você conhecerá. E aí, irmão, a pessoa que não tem discernimento, o diabo faz ela perder tempo com o quê? Com seitas, com campanhas, com dinheiro, com envelope, com um monte de modismo que se inventa. Que o Deus dos montes é mais poderoso que o Deus que está na tua cama. Jesus falou lá em João 4, que não é aqui nem ali, é onde você estiver em espírito, em verdade. Não, eu vou subir um monte porque lá tem poder. O poder está lá, eu pensei que o poder estava em você, não no lugar. Quando você dá poder a um lugar, você está fora de entendimento. Não é um lugar, é a presença do Senhor no seu espírito. Só o espírito para apontar. O espírito correto. Por que que João Batista foi o maior profeta? Porque ele apontou o profeta verdadeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não há maior profecia do que essa. Ninguém conseguiu ter uma profecia dela. Ah, virão Messias, ele morrerá, ele será isso. Olha ele aí. Essa é a maior profecia. E agora você pode dizer? Olha ele aqui. Com muita humildade, amamos. Abacuque diz, raios brilhantes saem da sua mão ali e está o esconderijo da sua força. Deus habita no seu coração, fala através das suas bocas e opera através da sua mão. discernir o espírito da verdade. só se estiver cheio do espírito da verdade. Se você tem comunhão com a verdade, renuncia o pecado, confessa o pecado e temor do Senhor e luta contra o pecado, você discernirá a verdade. Mas você aceita. Não, essa música mudando aqui, não tem problema. Não, esse pecadinho aqui tem problema. Você aceita? Isaia 59, cria-se uma cortina e você não discerne. Você passa a vida toda achando que a mentira é verdade, que a verdade é mentira, achando que o amargo é doce, que o doce é amargo. Você ficará na frequência do espírito do erro. Qualquer mundanismo não confessado, qualquer pecado não confessado, fará com que você fique vulnerável ao espírito do erro. Mas se você temer ao Senhor, provérbios 1, 7, este é o princípio da sabedoria. Chame pecado de pecado, lute contra o pecado, com oração, com jejum, com o rosto no pó, chame pecado de pecado, se humilhe diante do Senhor, é Deus revelar a verdade para você. Porque Deus se revela aos outros. E se Deus não se revelar, todo mundo é bença, ou todo mundo é chato. O carnal é assim, irmão. Ou todo mundo é bença, ai se passou uma bença, amém, amém, ai se, irmão, uma bença, tudo é bença. E o outro é, ninguém presta, ninguém escapa da minha língua. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, discernirá o trigo da palha. Precisamos mais do que tudo, o que, irmãos? Discernimento dos espíritos. Porque esses são tempos de muitos falsos profetas, Mateus 24, 24. E eles se transfiguram em anjos de luz, irmãos. Eles fazem sinais, eles falam bonito, eles pregam melhor que nós. Só que o espírito que move eles é o espírito do erro. satanás se transfigura em anjos de luz. Há algum tempo atrás, antes de fazer uma viagem, que eu não sabia o que fazer, mas o senhor sabe. Como Deus é maravilhoso. Eu estava de noite e Deus me deu um sonho, que havia um profeta que parecia tão verdadeiro, e ele fazia tantos sinais. E eu disse, meu Deus, que homem cheio de unção, quero ser assim. O senhor falou, espírito do erro. Aí aquele homem falou para mim assim, veja, veja, veja. Olha, eu vou orar e vai cair uma bola de fogo do céu. Eu falei, irmãos, eu sonhei com um falso profeta da bola de fogo. O Geraldo falou assim, Geraldo falou assim, não precisa procurar, está aqui, pastor, o jornal, homem da bola de fogo vai estar no Paraná. E eu fui, viajei, e ministrei, pula essa parte. Lá. Lá, Rosane, um mês depois, eu fui convidado com outros pastores a ministrar como Deus é bom. Não negará bem algum aquele que anda debaixo do sangue de Jesus. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios, na sua Bíblia, 14, 26. Já estamos quase concluindo para orar. Queridos, na área em que você romper, você terá fé, você terá domínio, na área em que Deus restaurar a sua mente, renovar a sua mente pela palavra. Dedique-se, viu? Vale a pena. O resultado disso era a paz, a segurança. Na área em que você deslanchar, ali você terá fé para dominar aquela situação. Seja na área da saúde, na área das finanças, na área do pecado. A partir de quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre a nossa nova natureza em Cristo. Não perca, toda quarta-feira aqui, até fevereiro, irmãos, algo extraordinário nós vamos falar sobre esse domínio total que o Senhor nos deu. O que farei, pois, irmãos? Quando eu nos reunir, um tem envelope, ou tem pedido de oração, outro tem reclamação, outro tem luto, outro tem prova, outro está desanimado, está desviando. É isso que diz o versículo? Quando vos reunis e vos rejuntais, cada um de vós, não existe membro de banco, membro de banco é plástico, você é membro do corpo de Cristo e a cada um de vocês foi dado um dom. cada um, o que diz ali, Cátia? O que quer dizer cada um? Todos? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Você está vendo o que ele está falando? Quando vocês se reunirem, vocês vão estar aptos para ministrar algo de Deus na vida das pessoas. ninguém planta uma árvore frutífera para que nunca dê nada e ano após ano. Irmãos, nós somos enxertados na videira, se você permanecer no Senhor, você vai dar muito fruto. E fruto bom, e fruto verdadeiro. Quem crê que nós vamos sair daqui incendiados, labaredas de fogo, amém, irmãos? Olha a dimensão que a glória, a graça nos leva para a dimensão da glória, a dimensão da glória, irmãos. A área em que você foi provado e você foi aprovado, você vai parar de ser ministrado para ministrar. Você vai ter o domínio daqui. Você chegou a uma posição, a uma condição, no desempenho, porque atualmente foi renovada, o teu desempenho vai acompanhar a tua natureza. Vai ficar em linha. A Bíblia diz, segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que naquilo em que fomos consolados, hoje nós podemos consolar. Na área em que você foi provado, que você diz, ah, meu Deus, eu vou morrer. Hoje você pega e põe a mão nas vidas das pessoas e acontece na vida delas o que já aconteceu na sua. Na área em que você rompe, na área em que você for humilhado, pisado, na área em que Deus vai honrar você e vai pisar na cabeça do diabo. O diabo vai ser espizinhado. Antes de ser lançado no inferno, ele vai ser espizinhado pela igreja. Ele está sofrendo, é fogo na cara dele, é derrota sobre derrota. Ele trabalha, ele faz o trabalho lá e sofre. Em nome de Jesus, acabou tudo. Ah, começou tudo de novo. Jó 42, 10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava para os seus amigos. Às vezes, numa área, você está detonado, mas não desanime, não é por isso que você não pode pregar o Evangelho. Às vezes, você está só o pó da gaita, mas você está em paz e tem fé. Quando você ministra, a unção passa por você. Jó estava doente, ele ferida. Ele orou pelos seus amigos, Deus enricou ele, ficou o mais rico do Oriente de um dia para o outro. Olha o poder de Deus, irmão. Olha o poder de Deus, irmão. Tocou no coração dos parentes. Você quer ver parente da ouro para você ficar mais rico do Oriente? É um milagrão esse. Parente da ouro para você ficar rico? Parente forte, você que está endividado e querendo saber. Olha o milagre. Ele conectou lá na graça e liberou a misericórdia e naquele momento destravou na vida dele. Daí, servos a? O que o homem semeia, ele colherá. Ele semeou bênção e colheu cem vezes mais. Às vezes, irmão, tem gente na igreja que está angustiado, aflito, depressivo, nada dá errado. Sabe por quê? Porque está enterrando o talento. A alegria do Senhor é a nossa força, certo? A tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Quando entristecemos o Espírito Santo, ficamos fracos. Às vezes, irmão, o Senhor quer operar através de nós. Não, quem sou eu? Eu sou muito humilde. Quem sou eu para tomar uma mão nas pessoas? Sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Eita! Não existe pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Porque se o pobre pecador foi lavado no sangue de Jesus, ele foi santificado. Ele era pecador até receber Jesus, certo? Aí ele virou se santificado. E se ele é um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, então o sangue de Jesus não lavou ele. Ele continuou pecador no sangue de Jesus não fez nada. E parece muito humilde. Oh, irmãos, não olhe para mim. Eu não tenho nada para vocês. Então solta o microfone, miserável. E vai sentar lá. Porque a Bíblia diz em Atos 3, o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus levantando. Se você não tem nada, não pegue o microfone. Pastor, irmãos, eu fui pego desprevenido, sabe? Oh, irmão, estou tão atribulado, angustiado, não tenho nada para passar os irmãos. Os irmãos intercedem para misericórdia de Deus. Oh, Deus, que eu desapareça agora que o Senhor fala. Se eles desaparecerem, eu falo através de quem, meu irmão? Quanta burrice nos púlpitos, irmãos. E se repete infinitamente. É de infinito. Como disse a irmã, uma frase para acabar com uma pessoa. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Ainda o irmão diz amém, o outro diz aí o irmão diz amém. Como Deus não escolhe os capacitados, então Deus escolhe alguns e outro ele manda para o inferno. Ele predestina alguns. Meus irmãos, você doutrina de demônio. Deus quer que todos sejam salvos. e ele escolhe a todos, mas nem todos escolhem o Senhor. Tanta bobagem dita em nome de Jesus, enfia um goela dentro e o povo come com farofa. Mas, irmão, se não está na Bíblia, seja um crente iberiano, se não está na Bíblia, diga assim, sola escritura, sola cristos, sola gratia, né? Sola espírito, ao que nós queremos é a verdade. Nessa noite, o Senhor falou conosco, torna-me atento para receber o que o Senhor tem e para ministrar o que o Senhor tem. porque há momentos em que Deus quer operar através de alguém na sua vida. Você precisa estar receptivo, humilde, atento. E há momentos em que Deus quer operar através de você. Isto é uma igreja espiritual de atos apóstolos. É uma igreja onde todos são canais de Deus. Não é uma questão de... Para o púlpito, cadeira de... Trono, trono. Para o povo, cadeira de plástico. Para o pastor, água mineral. Para o povo, água torneral. O pastor é o ungido. O povo é os pecadores. Irmãos, fuja disso, tem sete lá. Os piores demônios são os demônios religiosos. Jesus disse, entre vós não será assim. Todos vocês são irmãos. E Cristo é o cabeça, é o Senhor. Alguns me chamam de pastor Carlos, certo? Mas eu, eu na... Antigamente, nós íamos pregar em várias igrejas, ó, Rosane, alguns irmãos. Vários irmãos. Eles me chamavam de Charles. Charles? Charles? Carlos? Charles? Carlos? Irmão Carlos? Entende? Título não vale nada. Só função. Eu tenho uma função pastoral, mas isso não é título. É pastor, reverendo. Vai tomar banho. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.